Vem todo mundo pela frente aqui ó, vem, beita aqui que eu vou por trás e vou dar uma... Ahhhhhhhhhh! É um argentino! Não! Como mais calma porque vai sentir o sabor e... Tanako, você tá comigo? Tô! Eu sou um Ryan bem loucão, hein? Apronte-se que vai ter porrada, ok. O pessoal tá lá embaixo, é o Winston tá? O Winston vai pular em vocês e eu não vou virar meu escudo. Ok. Meu Deus do céu! Tá fazendo front line, tá fazendo front line. Tem McCree e tem... e tem Reaper, velho. Tá perigo pra mim. Tá perigo pra mim, isso é bizarro. Pega esse Reaper, pega o Reaper, pega o Reaper, pega o Reaper. Mata o Reaper. Ok. Beleza. Tô batendo, tô batendo. Ok. Não, 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 não. Vamo, 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 vamo! Cudeu! Smacker down. Ok, pega o ponteio, suave, tranquilo. Tenho uma bala. Vou ficar escondidão aqui. Tô suave, tô sujo. Tô sujo. É lógico, tô sujo. Isso aqui é a tática do Reinaldo, quando eles passarem do portal, avisa Passaram lá Essa torre da Maceió Meu tapão Bigão, bugão Boa Suave, tranquilo Protege o ponto, protege o ponto, protege o ponto Não, 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 não O nome do cara é Edno Sauro Olha uma Crane 2 aí Boa gente Eles vão vir cada um de uma vez, pronto, pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega a Dunfa, pega Que boa Mendigo nobre é o nome do cara O nome do cara é o Edno 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 Tem gente no ponto? Tem gente no ponto? Saudades de uma aura do Lúcio que eu to correndo atrás dos caras pra caralho Vem cada um de uma Vem cada um Eu vou fazer o macaquice, time Vou fazer o macaquice, vocês vão gostar Vocês vão gostar Fazer o macaquice, time Fazer o macaquice, olha só O macurinho Olha só Obrigada Quase peguei, quase Tô dando uma azar Tô dando uma azar Tem um briguito, cuidado Gente, tem um golpice vindo aqui pela nossa direita Esquerda deles Aqui no ponto uh, tomei, tomei Im Hauseway Jasper Ponto Quase com uma bala E aí Nyx, vim aqui só pra dizer que te amo Também te amo Gostoso ou gostosa Nossa Zara, tô mal Tô com uma bala Vamos agrupar, reagrupa isso Já sei time, vem aqui pela direita Tô com uma tática infalível Vem, tô com uma tática infalível Vem que eu tô com uma tática infalível Vem cá, tô com uma tática infalível Eu vou fazer um pique lá, mentira Não se deixem ser vistos É só rateiro aqui Isso Agora pula de cima ali Vem pra cá, queridos Tática infalível Tática infalível Tática infalível Tática infalível Tática infalível, time Tática infalível, time Peguei, só vai Tática infalível, infalível Essa aí é infalível, só vem Essa aí foi o famoso Esse aí foi o famoso A bala terrestre invertido A bala terrestre invertido Vem Vamos time, vamos time Defender na zara aqui Vai dar, vai dar, vai dar Olha o satã aqui Quer dizer, liguei A bala terrestre meu A bala terrestre meu Passei reto Boa, boa, boa Pronto, easy Easy e a bala terrestre invertido Nossa Easy e a bala terrestre invertido Peg Ryan Ryan deletado Só tem a 3 em 1 ponto Pronto Easy e a bala terrestre invertido Easy e a bala terrestre invertido Easy Aprende aí, chat Aprende aí O que eu falei? Tática infalível Mas isso que tu tá falando Desde o começo do jogo Tática infalível, infalível Mas isso é um ogro Alvo, eu resolvi deslize É que foi tudo calculado, né? Até os erros foi só pra Desfarçar Eu esqueci que aquele lado ali Tinha um high ground lá Que não dava pra subir Se desse Se desse ia ser muito mais infalível Ok High flunk Uma coisa, eu como nunca Joguei ranked Competitivo lá Pronto Sim Se eu fosse a jogar contigo Era Mal Não Não dava Claro que dá Nós estamos no ouro O ouro pode estudo Você viu que eu acabei de fazer A bala terrestre invertido Tá, os caras estão pela Aqui, ó Estamos pela direita Vem comigo Direita Estão pela direita, perigo Ok Cuidado com o spawn Cuidado com a dinamite Tá sem dinamite Nossa, tem reaper Tem reaper Tá ruim pra mim Escudo vai cair Tem rogue no ponto Tá nada Tá nada Ok Defendendo dinamite, cuidado Ó, rogue lá Esperando que eu bobo a mão Passei aqui Corri Nossa, passei reto demais, velho Passei reto Não tem como restar Meu Deus Tudo bem, cretina Não resta, não Tô voltando Tô voltando Tô voltando Cretina, bom Minha velha Dá pra encher a boca Dá pra encher a boca pra falar Vem comigo, cretina Vem comigo Tá, acho que é infalível Vem cá Só fica comigo aqui, ó Suave Vem cá, vem cá Só vem comigo Suave Aqui é infalível Infalível Peguei o é-dinossauro Que tava jogando de lúcio antes Tô martelando Tô martelando ultra Martelando ultra Só vem Só vem Sem medo Sem medo Sem medo, cretina Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo Se estou a morte Eu não sente medo mesmo Nossa É, o Reaper me comeu Mas eu tinha uma bala terrestre Eu tava quase Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Reagru Reagru porque eu tenho a bala terrestre Se agru porque eu tenho a bala terrestre Claramente Reagru Reagru Beleza Macri Tem Macri Cadê o Macri? Cadê o Macri? Tem Macri? Não tem Não tem como tirar o escudo do Ryan Não tem Hanson Tem Hanson Tem Hanson Não, Hanson não serve Ah, mas não tem Tô realmente Cuidado com o Hulk do Hog Vem todo mundo pela frente Vem Vem aqui que eu vou por trás E vou dar uma Ah Ah Blizzard É o mais rendido Não Oh Blizzard Perdi o meu abalo terrestre Perdi o meu abalo terrestre Não, não perdeu, não perdeu Foi rapidinho Não vai perder Já perdi Já perdi Voltei na tela de seleção do personagem Tá, vai, vai, vai Tô voltando Tô voltando Segura aí, time Segura aí, time Boa, senhor Milênio Boa, senhor Milênio Marilênio Boa, senhor Marilênio Só, é Road Down Todo mundo vai ficar Só aquele boss Easy Nossa Mara O nome do cara é Goku, velho O nome da Mara é Goku Como é que a gente compete Com uma Mara chamada Goku Na moral Ok Ok Ok, o Ryan O Edinosauro Tô queimando o escudo do Edinosauro Aqui Edinosauro O cara é o Edinosauro E também é o dinossauro Foda Ok O povo morreu O povo morreu O povo morreu Na moral Meu lord Cretina, eu me curo Por que você está comigo? Claramente você não entende nada de Overwatch Claramente você não entende nada de Overwatch Claramente eu só amo Claramente você Me dá um boost Me dá um boost Me dá um boost Claramente não só Me dá um boost 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 Baixa um com boost Baixa um com boost Mas qualquer coisa eu tenho outro Baixa um com boost Cadê? Ah, não vou restar não. Aí vocês... Aí vocês fraudularam, né? Aí vocês fraudularam aí. Ó o Ritter aqui. Aqui onde? Aqui não é cal. Aqui é igual ao cal do Colossus. Tô tancando, me ajuda. Tô tancando, me ajuda. Morreu? Aí não. Aí foi Senai, né? Impossível ganhar do Goku. Mas aí a Blizzard me derrubou, né, Blizzard? Engraçadona. Sabitagem, eles precisaram de ajuda pra ganhar Porcos. Certamente, Pedro. Porcos! Aí é tudo... Na moral, meu lua, te detona. Como é essa história? Tô editando o vídeo do coach da Pri. Porque a Pri é editora. A Pri tava sabotando as edições de vídeo pra gente não postar o coach dela. Aí eu fui lá, peguei o coach e falei, agora vai. Gente, vem comigo, vem comigo. Esquerda aqui, ó. Esquerda aqui, ó. Tática infalível, tática infalível. Tática infalível. Esquerda aqui, ó. Esquerda. Eu vou passar de investido no meio do... Tanako, você tá pronto com sua bolha? E aqui eu vou pegar... Aqui eu vou pegar... Isso. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Prepara a bolha. Peguei bolha, peguei o Edinosauro. Peguei a bolha. Pronto. Matando o Jack Rat. Tô dando no Ryan, tô dando no Ryan, tô dando no Ryan. Preciso de cura, preciso de cura. Ryan low, Ryan low. Ronanoloolvoll. Cala na bala. Cala na bala. So, ninguém importante morreu. В ando, vov Dr. Ryan Bates. Ninguém importante morreu. Nau, ninguém importante morreu. Para de rir, Fran, o pessoal tá falando. bowel, isso aqui velho. Adogo uma gigoka. Tão falando ali, Adogo uma gigoka. Oلام pedido. Vai, queridos. Olha esse Torb, que poderoso. Eu tô com uma tática infalível aqui, eu tô com uma tática infalível. Saca só, saca só. Eles tão vindo por aqui, ó. Tão vindo aqui pela direita, fica esperto com Fire Strike aí. Tá tudo bem, ó. Fica esperto com Fire Strike. Olha isso aqui, ó. Tomei uma Bing na cara. Tomei uma Bing na cara. Pega o Ryan, pega o Ryan, pega o Ryan. Boa. Ah lá, ele perdeu o ult dele também. Que horrível. Marcelina direitinha, McCree. Toma cuidado pra me restar. Não, eu não ia te restar. Mas é que não deu tempo. A Tanako, a Tanako, caiu nas... A Tanako fez a melhor jogada. Que ela usou a bolha e caiu no combinado pra... Pra carregar. Pra carregar. Ai, obrigada pelo pezinho. Eles tão vindo por ali, ó. Eles tão vindo por ali, ó. Claramente, ó. Olha uma Cree aqui, olha uma Cree aqui. Tem uma Cree ou Junk aqui, ó. Tão de grátis, tão de grátis. Tão de grátis. Olha o Ryan de grátis aqui também, ó. Olha o Ryan de grátis. Olha o Ryan de grátis. Tá todo mundo aqui, ó. Pega o Ryan, pega o Ryan. Ryan low, Ryan low, Ryan low. Morreu? Vai no low, vai no low. Vai no low, vai no low. Tem escuro, tem escuro. Tem escuro, tem escuro. Tem um Junk atrás, Junk atrás, Junk atrás. Faltou cura, o que é meu curandeiro? É Cretina. Aqui a gente tem mim, Cretina. Eu acredito, eu acredito. Calma. Boa Cretina. Boa Cretina. Estão vindo pela esquerda aqui. Estão vindo pela esquerda, ó. Entendido. Tem alguém para combate? Eu tenho. O que você precisa de combo? Matei todo mundo, Tanaka. 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 Você vai cair, Dash. Foda-se, é só um. Um pelo Pino da Morte, tá bom. Sim. Mas eu não... Estou voltando, estou voltando. Estou voltando. Comba com o dragão, Tanaka. Em dois palitos. Pode combar. Pode combar. Se tiver os dois vivos, só combar que vocês ganhem. Segura, segura, segura. É, morreu. Eu gosto de segurar. Eu gosto de segurar também. Acho que valia a pena perder um dragão solo naquela Morte, velho. Eu vou tirar essa... Escrime Apeminada aqui. Não, não, não jogue a volta naquela Morte. Me amassou. Se você conseguir acertar uma naquela Morte, puta nela. Arranca ela da Jorna. Pelo menos, vai morrer. Não tem problema não. Eu carreguei uma Bala do Terré sozinho, sem ajuda de ninguém. Ainda matei mais dois ali. Mas é que ele estava lá para trás. Caraca. Eu recebi muita cura. Estava bom ali. O nome do cara é Dinossauro, velho. O cara é o Edno e também é o Dinossauro. Estou voltando, estou voltando. Cadê? eu tô de boa, relaxa, porque eu tô suado, vou morrer não, vou morrer não, morri, me ressuscita cretinho, corre, não cretinho, não cretinho, você ressuscitou, você morreu junto, não, volta todo mundo aqui, volta todo mundo aqui, volta todo mundo aqui, vocês tão, vamos puxar pela esquerda, vamos puxar aqui pela esquerda, vem, tática infalível, querido, vem cá, vem cá, isso, parece que tem infalível, vem cá, vem cá, tá suave aqui, ó, tá suave aqui, ó, só vem, tem núcleo fundido, vem, 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 todo mundo, todo mundo, vem, tá nato, isso, preciso só de bolha, tá nato, eu vou loucura aqui, atrás, 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 gente, atrás, gente, atrás, aquela para tem que ser sua, você dá conta? Boa, preciso de boa, preciso de cura, só vem, só vem, só vem, só vem, tentou me derrubar, só vem, me pinou, me pinou, preciso de bolha, preciso de bolha, eu tô aqui, eu vou morrer, eu tô com o coelho, me pinou, me pinou, levei 3 aqui, levei 3 aqui, levei 3, levei 3 aqui, só Raymond, só Raymond, só Raymond, só Raymond, vou tirar, Boa time, só tem a Phara, GG, tática infalível, o que que eu falei? Com certeza, com certeza, nunca mais desacredito. Boa Marilene. Nunca duvidei. Sempre que eu vejo essa apresentação de destaque, tá uma bad, velho, que eu lembro do antigo. Olha a Márcia, olha o Game Sense, olha aí. Não teve outra cartinha não? Tipo de investidas erradas, tipo de marzeladas no ar? Marilene Falcon, Marilene um Falcon, exatamente. A Fran foi fácil de derrotar, exatamente, Master. Ah, eu foi. O que que tá falando de mim no chat? Pô, mas o meu abalo terrestre invertido foi bom, hein? O Mono Ranzo é Mono Torb? Não, o Mono Ranzo é... Ranzo também Torb. Hum, com também a sua Mono Ranzo. Nossa, que eu tô de Torb. Aquela golada no uísque que o Pedro, ele... admira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL